Os policiais precisaram utilizar uma cavadeira para ter acesso ao material escondido Os entorpecentes estavam em uma espécie de tonel que foi enterrado pelos traficantes do Morro do Macaco, em Taboazeiro, Vitória Ao todo foram apreendidas 690 buchas de maconha A informação dava conta do tráfico de entorpecentes naquela região, conhecida como Morro do Macaco A equipe seguiu para o local e logrou o êxito em localizar todo esse material entorpecente A polícia conseguiu encontrar a droga escondida depois de uma denúncia anônima Todo o material estava em uma região de mata e de difícil acesso do Morro do Macaco, em Vitória A suspeita é que nas proximidades do local da apreensão esteja acontecendo uma intensa atividade do tráfico de drogas Além dos entorpecentes, a polícia encontrou no local uma balança de precisão, martelo, fogos de artifício e duas facas A apreensão aconteceu em um momento em que a atividade policial nos morros da Grande Vitória Vem se intensificando, depois de recentes conflitos de facções rivais pelo domínio do tráfico A polícia militar tem atuado nessas áreas elevadas de uma maneira bem incisiva Os resultados têm sido bastante expressivos com a apreensão de drogas, de armas Isso tem sido uma rotina diária no primeiro batalhão aqui no município de Vitória Ao que tudo indica, as ações da segurança pública do estado reforçadas no último mês têm refletido em prejuízo para os criminosos Nesta gravação telefônica, o suspeito, que seria um traficante da região de Itararé, em Vitória pede a suspensão do fornecimento de drogas nas bocas de fumo A partir de amanhã às sete horas, as bocas tudo vai fechar, tá ligado? Esse final de semana, final de semana que vem, não vai ter bar de nada não, tá ligado? Aqui do Itararé, geral, tá todo mundo aqui reunido E a ideia é essa aí, já passa a ideia para geral Essas ações mais enérgicas, mais fortes, incisivas, né? Da polícia militar nessa região, tem feito realmente uma mudança E esses áudios aí demonstram especificamente essa intimidação que a polícia militar está causando nesses traficantes, nesses indivíduos